A gente queria agradecer em primeiro lugar a Campus Part, ao Mário Tese, toda a equipe da Campus Part por ter aberto esse espaço para nós. É a primeira vez que a gente realiza um concurso de conteúdos para narrativas audiovisuais digitais, para a TV interativa, junto, juntando desenvolvedores, que já estão aqui trabalhando há um tempão, com o pessoal de comunicação e de audiovisual. Então, foi um grande desafio, primeiro, juntar esse pessoal e a galera respondeu. A gente teve 10 inscritos, foi muito bom para a primeira vez. E aqui a gente está para contar os resultados. Aqui mesmo a gente já faz a chamada para o próximo desafio, que vai ser no ano que vem. Participem, porque a gente tem muita coisa para fazer juntos. E, principalmente, porque VTV a gente vê em qualquer plataforma. E tem que fazer conteúdo e mexer a galera e mostrar que a gente tem, sabe, contar muita história boa no Brasil. Segundo lugar, cujo prêmio... Não, só o prêmio não. Segundo lugar, o prêmio é uma entrada, com acesso todos os dias do evento, para a Campus Part 2013. Lembra que eu falei para vocês, já estamos preparando a próxima Campus Part? Já começou hoje a preparação, né? Antônio José de Oliveira Alves. E a Amarilha já está vindo ali, ó. E a Amarilha já está vindo ali, ó. Agora, essa foi só a primeira categoria. Esse é um diferencial, porque na categoria Produto tinha que desenvolver um aplicativo. Na categoria Projeto tinha que fazer um roteiro audiovisual digital, usando o Midware Ginga, que é um Midware totalmente brasileiro, para a televisão digital. Esse é um grande diferencial, que a gente junta as equipes para trabalhar, todo mundo junto. Desenvolvedor, pessoal de comunicação, de design, de engenharia, de todo mundo. Ah, tá bom. Aí, Daniele, parabéns para o Alan, tá? Que bom. Eu tenho esse abraço pra gente. Eu queria agradecer para o pessoal da EBC, está o Adriano aqui representando a EBC, foi a empresa Brasil de Comunicação, Televisão Brasileira, TV Brasil, né? Que está aqui participando e apoiando esse primeiro concurso. E também lembrar que o Salustiano Fagundes, da HXD, foi também, participou do concurso. O Adriano estava na equipe de júri e o Salustiano também. É uma oportunidade importante para a TV pública. Ela tem possibilidades com a TV digital, com a TV comercial. Não tem um momento importante em que a EBC finalmente entra como patrocinadora do desenvolvimento desse mercado. e a gente espera ver isso crescer, espera o ano que vem, no próximo concurso, ter muito mais projetos, muito mais maduros e poder ver isso no ar. E, por fim, pessoal, prestem atenção nessa tal de TV digital aí, viu? Pessoal que gosta de tecnologia, esse é um mercado que ainda não existe, ele tem chance de ser realmente bilionário. Então, vocês que gostam de tecnologia assim como eu, fica a dica aí.